Olá manhinha, olá paiinho, que bom estar aqui com vocês, parabenizando esses 30 anos de México e que venham mais 30, 40, 50, 60, 70 anos de México, de México, que seja para a eternidade porque o trabalho que vocês realizam com certeza está cravado nas estrelas e será para a eternidade Parabéns mil peixos encantados